Comer, para muitas mulheres, é praticamente igual a fazer dieta. E num mundo em que o corpo magro e fit é sinônimo de saúde e beleza, fica difícil julgar quem busca isso. Mas contar calorias para emagrecer não é o único comportamento turbulento que a gente pode ter com a comida. Meu nome é Rayana Burgos e eu vou te dar 5 sinais de que a sua relação com a comida pode não ser tão boa. E nenhum deles tem a ver com a balança. Mas calma, um lembrete aqui. A asmina é um veículo independente. Então se você gosta do nosso trabalho, apoia a gente no Catarse. E se você é nova por aqui, se inscreve no canal e já deixa seu like. Essa moral ajuda a gente a crescer. Primeiro, você divide a comida entre boa e ruim. Essa ideia de separar os alimentos entre vilões e heróis se chama dicotomia alimentar ou mentalidade da dieta. A mensagem por trás da ideia é de que existem alimentos do bem e alimentos do mal. Principalmente por causa do boom de receitas milagrosas e notícias como essa, essa mentalidade de dieta se espalhou. E comer virou quase uma batalha naval com bandeiras de perigo em todo canto. Então, ou a gente evita tudo, ou a gente come e sente muita culpa. E abacate? Hum, abacate mata. Então não. Os germes. Então sim. São responsáveis pela cura do câncer. Então não. Mas do câncer bom. Mas tem câncer bom? Não. Esse é o problema. Então não. Não poderia deixar de poder, a não ser que volte a não poder ver. Mas olha, o problema aqui é dividir comidas entre boas e mais. Até porque tem algumas coisas que nem deveriam estar na categoria de alimentos. Segundo, comer pra você é funcional. Ninguém tá aqui pra negar que comer goodberry, chia, chá de hibisco e maca peruana tem um monte de benefícios. Mas reduzir a sua comida a isso pode ser um sinal de que você foi vítima do nutricionismo. Ela faz com que você decida se deve comer algo ou não só analisando os nutrientes que ele tem. Se eles te prometem mais saúde, vão para a mesa. Se não, estão fora. Acontece que a gente não come só pra alimentar o nosso corpo. Olhar alimentos pela sua funcionalidade faz com que a gente não veja a parte mais importante da alimentação, que é o contexto. E o contexto, às vezes, é aquele bolinho de fubá que a sua avó fazia na infância. E que sim, tem açúcar mesmo. Mas vamos combinar? A gente também come porque é gostoso, dá prazer. E porque comida permeia as nossas relações e envolve afeto. Terceiro, você não confia no seu corpo. Você toma suco detox todo dia de manhã pra limpar seu organismo? Ou você faz jejum vez ou outra pra zerar seu organismo? A gente tem um fígado que faz isso maravilhosamente bem, sozinho, sem a gente precisar interferir. Mas entra também nessa ideia que, de alguma forma, o que a gente come envenena esse corpo, obstrui. Tomar suco detox pode te fazer bem e a gente não tá aqui pra questionar isso. Mas estamos aqui pra te lembrar que o seu corpo tem um sistema completo e muito eficiente. Quarto, você separa a sua vida entre dieta e tá tudo liberado. Assim como restringir demais a alimentação pode te deixar doente, não respeitar os sinais que o seu corpo dá também não é uma boa ideia. Não estar de dieta não significa comer tudo o que quiser a qualquer momento. E pra aprender isso, você não precisa de aula. É só ouvir o seu corpo. Afinal, você não coloca uma blusa quando não tá com frio, certo? Então, o seu corpo funciona do mesmo jeito com a fome. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Respeitar a sua fome e a sua saciedade é um jeito de manter o seu corpo saudável. E é mais fácil manter uma alimentação equilibrada e constante do que viver na montanha russa de dieta e dia do lixo. Quinto, você faz exercício físico pra poder comer. Quantas vezes durante aquele almoço você pensou, nossa, eu vou ter que malhar muito pra queimar essa comida. Ou então, eu posso comer tudo hoje porque eu malhei a semana toda. A quantidade de pessoas que frequentam de segunda a quarta-feira é completamente diferente de quinta em diante. Porque a segunda-feira já nasce com esse tom e isso tem a ver com a cultura da dieta de que segunda-feira é o dia de compensar os prazeres do final de semana. A atividade física não pode ser uma penitência que você cumpre porque comeu algo. Ela é importante porque faz bem pra saúde e os benefícios não são imediatos. Então, sem essa de correr pra poder comer, você corre porque você quer ter fôlego e disposição pra dançar a noite toda. A nossa relação com a comida tem que ser tranquila. E se você sente que tá muito longe disso e talvez precise de alguma ajuda profissional, tem um link aqui na descrição pra te orientar. E ei, não se culpe. O adoecimento da nossa relação com a comida é mais um efeito de uma sociedade que controla o corpo e a aparência das mulheres. Mas com informação e luta coletiva, a gente se liberta. Então, se tu gostou desse vídeo, se inscreve no canal, envia pras amigas e se puder, apoia o trabalho da revista As Minas. A gente faz jornalismo feminista e independente. E por isso, a gente precisa da sua ajuda pra continuar. Um beijo e até a próxima.